Aos ouvintes, é um dia gostoso aqui, batendo um papo informal de pré-lançamento e por esses dias, logo após as decisões do TSE sobre as datas das eleições, etc., o grupo, acho que em consenso, vai decidir ou escolher um nome. Dentre muitos do grupo que tem condições e legitimidade para ser, tem que ser escolhido um. Então, acho que por mais uns 15 a 20 dias, deve-se definir. O Democratas, o PSDB, a Cidadania em conjunto e mais alguns simpatizantes de outros partidos, vamos tentar chegar num nome aí. Existe a possibilidade de novos partidos? Vocês ainda continuam? Tem negociação nesse sentido? Não, tem pessoas... Ou o cenário já está desenhado e os outros são adversários? Eu acho que não. Eu acho que adversários que a gente tem, com todo o respeito, tem aqueles adversários que já se lançaram, também tem o direito de participar e somar. E tem uns que, pelo que a gente está conversando, pelo que a gente ouve, também desistiu da candidatura da majoritária e vai sair só para a vereança, para a vereadora. E alguns deles já conversaram com o grupo, mostrando um apoio. Mas a base mesmo são esses novos vereadores da Câmara nos três partidos. Hoje, o que a gente está fazendo aqui em conjunto com o DEM e com a Cidadania, eu como vice-presidente do PSDB, o Daniel Júlio Júlio, o atual presidente, é o lançamento da pré-candidatura. É o momento, principalmente porque é a hora de estarmos aí ainda como pré-candidato. Então, o que a gente está fazendo aqui é esse apoio à pré-candidatura. Ainda tem todos os dramas aí, mas é mostrar em conjunto, mais uma vez com o DEM e com a Cidadania, que o PSDB tem a sua força, tem o seu dinamismo, mas principalmente soma esforços. Os dois partidos, hoje, ainda são os dois, de peso, mas a gente, claro, ainda está buscando em conjunto agora os três partidos, o apoio e a soma de esforços de outros partidos aqui do nosso município. Normalmente, nessa época eleitoral, quando se lança a candidatura, se vira vidraça. No caso do atual prefeito, isso não é um problema, porque já está na vidraça durante esses três anos e meio, né? Está na gestão, está aí enfrentando uma série de desafios, principalmente não só aqui em Maldonado, mas nós estamos vivendo aí uma pandemia, então isso é muito difícil no âmbito municipal, porque a responsabilidade está aqui na ponta, no chão, né, do trabalho dentro de cada município, com cada prefeitura e junto a isso, claro, envolve a responsabilidade do prefeito. Então, o que a gente apoia aqui é a pré-candidatura, a reeleição. Então, é a continuidade desse trabalho sério, digno, fiel ao cidadão mojimiriano, mas principalmente buscando aí a continuidade, né, desse trabalho que vem sendo realizado, mas pensando, sim, nos quase 93 mil habitantes, na história de mojimirim e no contexto, fazendo com que o mojimirim aí continue se fortalecendo, continue agregando sempre, mas numa soma, claro, junto com os dandani e com o DEM, a gente, que já hoje apoiam a base, mas que tem continuidade aí nesse trabalho. É, apesar de todo, né, o momento crítico que estamos vivendo, né, de saúde pública, econômica, a política, ela continua e as conversas sobre a eleição desse ano, elas precisam ter um andamento, né, então, com todas as restrições que nós temos, nós temos que iniciar essas tratativas, porque nós não sabemos se o próprio Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral vão concordar com a prorrogação, não é, o adiamento ou não, mas, enfim, os prazos estão aí para ser cumpridos, e nós reunimos hoje os três partidos, né, o Cidadania, que sou presidente, o DEM e o PSDB, para já se posicionar oficialmente na candidatura, né, a pré-candidatura do prefeito atual Carlos Nelson Coelho à reeleição. Então, era importante, porque as conversas ainda eram só pessoais, mas era necessário tornar-se público para que o lançamento, né, e o prefeito Carlos Nelson pudesse já ser considerado pré-candidato à reeleição. Isso até por causa da movimentação dos possíveis futuros adversários, né? Sim, e é natural, né, nesse momento pré, que haja os posicionamentos, então, nós achamos por bem, se for confirmada a eleição em outubro, as convenções têm que ocorrer agora em julho, então, é fundamental que o prefeito Carlos Nelson tivesse esse apoio dos partidos, que hoje fazem parte da base de apoio deles, na Câmara e no Executivo, né, e que pudesse, então, ele contar com esse apoio partidário a partir de hoje oficialmente.